E aí galera, sejam todos bem-vindos, vamos conferir a programação de lives para esta sexta-feira dia 25, se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo, sem mais delonga galera, confira agora as lives de hoje, que vai rolar aqui no Youtube, e aqui no Youtube as lives estarão início às 19h30 com a live da sua música, com a banda Stilus e também Tati Gel, Eduarda Brasil e ainda Mastruz com Leite, a Super Live São João de Todos, você não pode perder, vai rolar no Youtube galera, já comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira, vamos para a próxima, e em seguida às 20h a Super Live com o seu Valença, Super Live Teatro Bradesco, rola também no Youtube galera, confira a próxima. E ainda, Esquenta São Pedro com a Eduna Oliveira e Leilani, às 20h também vai rolar no Youtube, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sexta-feira dia 25, escreva aí nos comentários, vamos para a próxima. E também tem show presencial com o Diogo Nogueira, galera adquira já o seu ingresso, Diogo Nogueira, show presencial, show de lançamento, e também uma Super Live São João na Varanda com o Batista Lima e várias participações, também vai rolar no Youtube, às 20h a Super Live com o Batista Lima você também não pode perder, vamos para a próxima live em seguida. E também, você vai curtir a Super Live do Luan Estilizado, é uma Super Live para você curtir aí no Youtube com o Luan Estilizado e também a participação do Zezo, e tem as participações com o Amazon, Henry Freitas e ainda Ed Natan e Samia Maia, e muito mais, às 20h no Youtube você não pode perder essa Super Live, confira a próxima. E ainda, você vai curtir uma Super Live com o Matheus e Cauã, Raíssa e Rodada e também Dois de Valdantas, e ainda Eric Lande e Jonas Esticado, às 20h também vai rolar no Youtube, galera, vou deixar o link na descrição, já vamos conferir a próxima live para hoje, Sexta-feira, dia 25, confira a próxima. E ainda, a Super Live da Havan para você curtir, você não pode perder, com Israel e Rodolfo e também terá a participação do Tiro Lipa, galera, e ainda, Marcos e Bellucci, e muito mais, outras atrações, a Live da Havan, você não pode perder. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje, Sexta-feira, dia 25, se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like e comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, Sexta-feira, sua live favorita. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva-se e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho